Você percebeu que eu não disse nada ainda, nada, não fez nada? Isso, isso foi muito ainda Tá vendo? É pra não ter dito nada, vai estar bem melhor Pois é Eu ligo a questão da troca da faixa só pra melhorar mais um pouco Mas não é que você já esteja boa não Eu ainda me despreço muito na rua E olha que eu fico despreço Se eu estivesse sozinha, 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 você não pode te sozinha não Eu não que eu vou ficar sabendo que sou eu e eu mesmo É, exato Aí eu vou fazer isso É só trocar de faixa, vai se embora andando, não precisa nem frear Vai se embora, pode andar, anda mais com o carro Isso, pode ir, vai embora que isso não pode ver Se ainda faixa, vai embora Pode acelerar mais um pouco, mais, 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 mais Isso, isso tudo bem O carro não foi tudo Pode ir que dá, vai se embora que dá Vai logo, porque aí você não perde tempo, entendeu? É porque eu tomei sujo pra mim Arrasta Que sujo tomei Amarelou, ó Amarelado não é pra parar, né? Eu sei, mas eu queria passar logo É pra você pensar se dá pra passar ou não Não é pra parar logo, dar o bom Quando cheguei ali, eu sabia logo que tinha que pegar a esquerda, né? Porque eu não ia pegar pra cá Isso Aí só que eu esqueci Esqueci o que ia pegar? Não, não Sim Que ia pegar pra lá de cá Não 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 Não